E aí galera, aqui quem fala sou eu, Zumbi e hoje com mais um vídeo do canal, galera, eu vou ensinar aqui a vocês como colocar mod no seu tomboxing sem dar erro e tal tal aí Quando coloquei o nosso aqui, o primeiro que você vai fazer, você vai abaixar o tomboxing, não é o tomboxing da PlayStory não, exemplo, vou mostrar aqui, peraí, você vai me roubou Coloquei errado Esse tombox aqui, se você instalar o tomboxing na PlayStory, ele vai pra ir pra nova versão do Minecraft, que é 1.2.0.tal, tal tal Você tem que instalar o tomboxing pelo Youtube, pesquise tomboxing para MCPE e vocês coloquem a versão, ou então coloquem a tomboxing e coloquem a versão Porque esse daqui, o dono, ele coloca a nova versão tomboxing e não é compatível com as versões antigas do Minecraft Quer dizer, a nova versão do Minecraft, que isso aqui vai, né Esse tombox aqui, se eu atualizar ele, ele vai pra nova versão, que é 1.2.0 do novo Minecraft Entendeu? Então, não instala, acredita que instala É na PlayStory e não pega porque já acha que todos os tomboxing, ele pega pra qualquer MCPE, não pega O block out, ele pega pra versão compatível, exemplo 1.0.4.11 Aí, se eu instalar o block out aqui Se eu instalar o block out nessa versão 1.0.4.11, será que vai pegar? Não vai pegar Ele vai dar erro ou vai ficar preto a tela Quer dizer, quer dizer que não é compatível Quer dizer que essa versão aqui, que entra pra PlayStory, entra pra um novo Minecraft, que é 1.2 Então, vai no YouTube, pesquise, block out e coloque a versão do seu MCPE Eu vou deixar o link aí na descrição do tomboxing para 1.0.4.11 E só isso Então E o estilo exploratio também, me lembrei Mano, eu escrevo muito rápido, peraí Vocês também vão usar esse estilo exploratio Pode ser qualquer versão desse aplicativo Qualquer versão Eu não atualizei porque a minha memória tá cheia Então eu não vou atualizar ele Cada memória Então O que vocês vão fazer Vão abaixar o tomboxing Tá na descrição o link E Vão Estar com o tech.il Caso você Esteja ou não Não sei Tanto faz E O LPS normal Tá aqui Oxi Me lembrei Cadê o Sfile, Sfile, Sfile Achei Pronto O mais importante é esse daqui O mais importante E esse daqui Isso aqui não é importante não Mas Para quem quiser instalar molde No toolbox Vai ter que usar esse daqui O primeiro que você vai fazer O primeiro que você vai fazer Você vai ir Eu vou apagar o Sfile Pronto Pronto Você criou Mas O tech.il Ele cria de graça Ele cria sozinho uma pasta Então não precisa criar uma pasta aqui Vai trazer um seu Sem pasta Ou então com pasta Só por faixa Vai vir ao tech Espera Vou vir aqui no meu perfil Modo, modo Eu vou pegar algum modo aqui Aviso Esses modos aqui Só pega para versões Novas Exemplo 1.0.0 1.0.1 1.0.2 1.0.2 Deu? Qualquer versão Pega Se for a versão 0.16 0.17 As antigas Não vai pegar Nem para 0.15 Vai pegar Esses mods Se mostra para novas versões Entendeu? Por exemplo 1.0 E daí Para cima Agora Os antigos Não vão pegar De jeito nenhum Então Vou usar aqui Qualquer modo Pegar esse modo aqui Você aperte Abaixar Espere Vai aparecer um anúncio Primeiro Pronto Aí O que você vai fazer Tem gente Que aperta aqui Minecraft Não aperte Aqui não Você vai voltar Fecha essa aba Fechar tudo Agora De uma vez Vai ver o seu Esfile Explorado Vem aqui Não vai no cartão Não Tem que vir aqui Do lado Ok Criar uma pasta Sozinho E vamos ver O que tem dentro dele Mods Aqui Está aqui O mod O que você vai fazer Você vai ver No seu No seu Tombox Vai esperar E tem que instalar Tem que instalar O Esfile Exploratio Porque Pelo Esfile Exploratio Vamos colocar o mod No Tombox Então Tem que instalar o Esfile Exploratio Tem celular Tem celular Que só vai em fotos Igual esse aqui O meu E só vai em fotos Mas com o Esfile Exploratio Ele vai em arquivos Então Instalar o Esfile Exploratio Vem em launch Vem em mod Esse aqui Pronto Vem aqui Mais Vem A maioria dos celulares Só tem imagem E foto E download Não tem isso Não tem isso Nenhum Nenhum Desse daqui Tem Aí tem gente Que fica perguntando Não consegue Não Eles não conseguem Colocar o mod O Esfile Exploratio Olha aqui embaixo É File Exploratio Aperte nele Eita Pera aí Aperte nele E daí Vem aqui em cima Aperta aqui em cima O Tec Modos Pronto Só acha o nome O Tec A parte do Tec.io Depois Mod Aperte o Mod Entende? Instalar o Esfile Exploratio Para celulares Que tem problema Que não consegue Adicionar o mod No Tombox Daí você vai esperar O BAM 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 Demora 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 Pronto Olha Peguei o normal Da Nike Quem só fez o mesmo vídeo E quem gostou Esquece no canal Compartilhe Eu ensinei Antes Antes Como é Colocar mod No Tombox Mas No outro vídeo Eu não Expliquei Sobre o Esfile Exploratio Mas o carinha do Jabba Ele disse Que o celular dele Não tem esse Esse negócio De arquivos Para achar pasta Tem nada Só tem fotos Imagens Download Só isso Então ele não conseguiu Mas com o Esfile Exploratio Você consegue Ir até nos arquivos Que vocês viram aqui O cara só vem aqui Vem mod Vem mais Já tá aqui O nome Esfile Exploratio Isso Isso aqui Ajuda também Galera Ajuda a Nike Não é da Nike É da Nike Então É da Nike Mesmo É da Nike Olha E daí Tá pegando Normal Vocês viram E Pra quem quiser Aprender Exemplo Apagar os anúncios Taltec.eu Pelo Esfile Exploratio Você vem aqui No Esfile Exploratio Vai esperar Vem filmes Vem aqui Última vez Olha aqui O anúncio Esse anúncio Aqui Vocês viram aí Quando eu instalei O mod De hacker Battlebox Ele criou Um anúncio Foi E esse anúncio Vem pra cá Você vem E apaga ele Aí você vem aqui Registrador E aqui Eu tenho todos os anúncios Da Otec.eu Apague Só as imagens Isso aqui São os anúncios Da Otec.eu Você apaga E quando apagar Você volta E vem Cleaner Ele daqui Vai apagar Pernantemente Espera 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 Ele remove Qualquer anúncio De qualquer aplicativo Desse anúncio Que ficou No seu celular E sua memória Está muito cheia Então Olha lá Foi removido Pernantemente Da Nike Você disse Se você fez o mesmo Vídeo Já sabe Ative o sininho Para ver os novos Vídeos E eu estou postando Um pouco o vídeo Porque Eu não sei não Mas Cada like Você gira aí Está pegando Abaixe O Tombox Para 1.0.4.11 Cabe você Esteja nessa versão E Este aplicativo Aqui Ele ajuda Em qualquer Coisa Por exemplo Você ia criar um site Que ia postar fotos E etc E você não consegue Porque o seu Célula não tem arquivos Então Você use Este aplicativo Aqui O As filhas Plurátil O melhor Aplicativo Para Arquivos Da Play Stories É da Nike E Fui Galera E aí E aí